E a Netflix cancelou a série The Ranch, a série diz que Amiga para Matar ganhou a sua segunda temporada, Netflix divulga o teaser da série Jurassic World, e as filmagens de Doutor Estranho 2 vão começar em 2020 no NerdSail de hoje. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no guia definitivo de tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do guia definitivo de tudo. E a Netflix cancelou a série The Ranch, estrelada pelo ator Ashton Kutcher. O anúncio do cancelamento da série foi feito pelo próprio ator Ashton Kutcher através de sua conta oficial no Twitter. The Ranch está chegando ao seu final, mas não é só isso. Nós estamos empolgados em trazer para vocês os 20 últimos episódios. 10 episódios estarão disponíveis em 2019 na Netflix e os outros 10 estarão disponíveis somente em 2020. Fiquem ligados. A série The Ranch se passa no Colorado, onde Kutcher retorna a sua cidade natal depois de uma breve carreira de jogador semiprofissional de futebol americano. Ele comanda um negócio da família com seu irmão Jimmy. Ainda não há data de previsão de lançamento para a primeira leva dos últimos episódios de The Ranch. Assim que eu saber de algo, eu conto para vocês aqui no guia definitivo de tudo. E a série diz que Amiga para Matar da Netflix ganhou a sua segunda temporada. Através de um painel em Los Angeles, a criadora da série, Liz Feldman, fez o anúncio da nova temporada. Em Disca Amiga para Matar, nós acompanhamos Jane, uma viúva sarcástica que está determinada a descobrir quem atropelou e matou seu marido. E Jug, uma mulher otimista que também teve uma perda trágica há muito pouco tempo. Quando as duas se encontram em um grupo de apoio, elas se tornam verdadeiras amigas, apesar das personalidades totalmente diferentes. A segunda temporada de Disca Amiga para Matar ainda não tem previsão de lançamento. Mas você já pode conferir a primeira temporada que está no catálogo da Netflix. E a série animada Jurassic World ganhou o seu primeiro teaser pela Netflix. A nova série animada é uma parceria da DreamWorks e da Netflix. E se passa na mesma linha temporal do filme Jurassic World e vai acompanhar um grupo de adolescentes que foi escolhido para uma experiência única. De viver uma aventura no lado oposto da ilha nublada. Mas o passeio foge totalmente de controle quando os dinossauros começam a atravessar para o outro lado. Colocando a turminha toda em um perigo iminente. Sem contato com o mundo exterior, os personagens terão que se unir para tentar sobreviver. A animação do Jurassic World, Camp Cretaceous, vai chegar na Netflix somente em 2020. E a Netflix aproveitou também e lançou um pôster da terceira temporada da série Stranger Things. No pôster divulgado nós temos o aviso que nada mais será como antes. A terceira temporada de Stranger Things vai chegar na Netflix no dia 4 de julho. E as filmagens do filme Doutor Estranho da Marvel devem iniciar em 2020. Através de uma entrevista ao Comic Book Movie, o ator Benedictine Wong comentou o seguinte a respeito do novo filme do Doutor Estranho da Marvel. Eu sei que eles tem um roteirista a bordo que eu conheci na estreia de Ultimato. Então, acho que deve começar em algum momento no ano que vem. Ainda não há mais detalhes sobre o enredo do filme Doutor Estranho 2. A última vez que nós vimos o personagem foi em Vigadores Ultimato. E essas foram as notícias do Nerd Céu de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Doutor Estranho 2.